Olá meus amores, como é que vocês estão? Bom, aqui de novo, hoje vocês não vão ver a minha cara, quer dizer, estão vendo a minha cara aí na tela, né? Pois é, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês de um suco maravilhoso, gente, é um suco pra baixar o colesterol que foi enviado por uma das minhas seguidoras e ela falou que tá funcionando muito bem. Então, olha, de vez em quando eu vou estar postando um suco desse estilo assim, né? Pra você não enjoar na minha cara, tá bem? Mas não esqueçam que toda sexta-feira eu tô aqui com vocês, gente, não me deixem, não me deixem, ok? A informação desse suco vai estar aqui na descrição, tá, gente? E também qualquer perguntinha, escreve aí nos comentários que eu tô aqui pra vocês sempre e já respondo todas as perguntinhas de vocês, tá bem? Antes disso, você que não me conhece, eu sou a L, do Suco e Saudades da L, tá bem? Aqui tô eu, toda sexta-feira, às 11 da manhã. Se você gostar do que compartilha com seus amigos, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. O suco é cenoura, maçã, limão e maracujá. A L, mas qual é a medida? Gente, eu faço sempre um copo, tá? Esse copo, eu botei meia maçã e uma cenoura pequena. E um copo de suco de maracujá. E o limão, espremido, tá? Bom, então vamos lá bater o nosso suco. Já colocamos tudo dentro do liquidificador. Vem, vamos bater? Gente, lembrando sempre que quando vocês fazem o suco que leva limão, não deixe que eu não amarei uma cutinha porque ele é marca. A marca que não tem mais que todo o suco, tá? Então, eu tenho que ele agostar porque já vem, o maçã já é doce, a maçã já é doce. Além de servir para baixar o coelesterol, ainda é gostoso. Delícia. Gente, vale a pena. Dá o seu like, dá o seu comentário, se inscreva, ativa o sininho, compartilha com seus amigos porque aqui sempre vai ter coisas interessantes, suquinhos bons para saúde, suquinhos refrescantes, suquinhos devem fazer drink, tem tudo aqui para você, meu amor, sempre aqui tropeçando no meu português. Como eu moro há muito tempo e não me mostro, então meu idioma, às vezes, fica meio perdido, né? Então, gente, eu fiz esse suco com o suco de maracujá porque aqui na minha região, onde eu moro, o maracujá não é uma fruta tropical nossa, como eu falei, o meu vídeo eu faço de Boston. Então, eu usei o suco de maracujá. Vocês tendo a fruta, vocês fazem com a fruta. Escreve aqui embaixo que eu quero ver quem é que vai se lembrar com o horário e dia que eu faço os vídeos, que eu porto os vídeos para vocês. Vamos ver quem acerta? Então, galera, não esqueça de escrever aqui embaixo, nos comentários, que hora e dia que eu faço os sucos. Falou? Falou? Então, escrevam aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Às vezes, eu levanto e vou fazer um suco para eu mesma tomar meu café da manhã. Aí, eu estou de pijama, sabe como é que é, né, gente? Então, eu vou ali, eu passo a mensagem para vocês, para vocês saberem como, está aí economizando o bolso de vocês, para vocês estarem fazendo os suquinhos de vocês. Enfim, no meu site tem suco para todos os tipos. Meus amores, não deixem de me seguir. Um beijo no coração de vocês e até a próxima sexta-feira com sucos saudáveis da Ellie.